Dani, mataram esse homem, domingo à noite, o corpo foi removido apenas na segunda, você esteve lá, acompanhou de perto toda a movimentação da polícia civil, da polícia militar, mas a família quer justiça, porque mataram o Alexandro, esse jovem, esse rapaz que não se envolvia, trabalhador, mototaxista, deixa esposa, filhos, eu tô com você ao vivo, cemitério de Brotas, eu quero saber da Secretaria de Segurança Pública, vai ficar por isso mesmo? Cadê o DHPP? É mais uma vítima aí do tráfico, de facção criminosa. Bom dia, Dani. Exatamente, Juca, bom dia pra você, ótimo dia a todos que estão com a gente aqui no Alô Juca, na TV Era Tua, é importante você falar sobre isso, porque o mototaxista Alexandro Alberto não era envolvido com a criminalidade, não entrava em nada, era trabalhador, honesto, acordava cedo, madrugava e era aí uma pessoa muito atuante, inclusive nas causas aí dos motoboys e mototaxistas, pessoas que trabalham sob duas rodas. A gente tá aqui no cemitério municipal de Brotas acompanhando aí as homenagens, despedida a Alexandro, conhecido como Banha. Ele que era uma pessoa muito alegre, eu vou conversar, claro, com algumas pessoas da categoria, mas só pra mostrar que tem aqui mototaxistas também com fardamentos. Ele que foi um dos pioneiros aí a buscar a padronização, a buscar a regularização desses profissionais. Ele foi morto na noite de domingo, a gente tem imagens, inclusive, viu Juca? A nossa equipe de reportagem esteve na localidade onde o corpo estava, acompanhamos aí o trabalho da perícia, do departamento de polícia técnica e também do DHPP. A gente tem aí imagens do corpo que estava perto de um campo de futebol ali, atrás do Parque Jocélia, em Sussuarana, atrás do Condomínio Life ali, em Sussuarana. O acesso a essa localidade é bem difícil, a gente teve que descer uma ladeira de barro, tinha muito mato também e a informação é a seguinte, Juca, que Alexandro, que não se envolvia em nada, estava com a família no domingo, estava com a esposa assistindo televisão quando, de repente, chamaram pelo nome dele. Alexandro, vem aqui! Ele não sabia quem era, quando ele saiu de casa, a esposa relata que ele desapareceu. Ele não voltou mais para dentro de casa. Depois, foram ouvidos aí barulhos de tiros, foram mais de 30 tiros. Foi com requintes de crueldade que o Alexandro foi morto. O motivo, Juca, o motivo é a retaliação do tráfico de drogas. Essa é que é a verdade. A informação que chega para a gente é que o Alexandro é nascido e criado ali na Sussuarana, uma pessoa muito querida, e ele estava sabendo aí que vários vizinhos tiveram as casas tomadas por traficantes. Essa é outra realidade das comunidades daqui de Salvador. O tráfico faz o que quer e o que bem entende. Então, ele ficou sabendo que vizinhos estavam tendo aí seus terrenos e casas tomadas pelos traficantes e também esses traficantes estariam passando armados e com drogas pelo quintal da casa dele. A conversa que está rolando é essa, claro, que a polícia civil vai ter que investigar. O fato é que aqui o cemitério, né, ainda tem alguns familiares, a viúva dele, se Cacau puder mostrar aqui, é a Adriana, ela que está com aquela calça vermelha ali, calça vinho, camisa preta. A Adriana, coitada, estava aqui gritando agora há pouco, bastante emocionada e sem acreditar no que aconteceu, porque ela estava em casa quando ele foi chamado, né, pelo tráfico. Chamaram pelo nome dele e ela conta que ele não voltou mais para casa. Depois apareceu morto. Imagine, Juca, que situação. Ele também deixou um filho de 16 anos, um adolescente, antes da gente entregar. Oi, Juca. Dani, total brevidade, total brevidade. Eu vou ter que deslocar você agora, por favor. Já tem uma missão. Total brevidade, total brevidade. Por favor, pode deslocar. Troca de tiros agora com a polícia civil. Pode deslocar, Dani. Brevidade, brevidade. Eu estou com entrevista aqui com familiares, com pessoal também do sindicato dos mototaxistas. Tem entrevista no ponto aí, Jonas? Olha, a cidade está pegando fogo. A gente está acompanhando aí a despedida para esse trabalhador. O adeus para o motoboy Alexandro. Que foi vítima de traficantes. Que foi vítima de uma facção criminosa. Que foi vítima dessa guerra civil. Que foi vítima desse sistema cruel. É um sistema, meu amigo. Sistema cruel. Que se chama aí facção. É uma guerra civil que nós estamos vivendo. Eu falo isso aqui. Quem vai ser a próxima vítima, Juca? Não sei. Todos nós estamos expostos nisso aí. Todos nós estamos vivendo essa guerra civil. O povo só pensa em eleição. O povo só pensa em campanha. Muitas pessoas aí, políticos, pensando em campanha. E o povo, ó, está desse jeito, morrendo. Ô, Tânio, já pode deslocar com brevidade. Brevidade. Eu tenho entrevista aqui com um amigo da vítima. Um amigo da vítima. Porque Alex Banha era um cara querido por todos. Era um cara querido por todos em Sussuarana, Parque de Ocelia. E a gente vai cobrar uma resposta da polícia civil. Vamos ouvir os amigos dele. Por ser um cara atuante, até mesmo no engajamento para que hoje os profissionais de Zua Roda tivessem dignidade de trabalho, pudessem trabalhar livremente, sem perseguição. É um dos pioneiros. Certamente, pela mesma militância na região onde moravam, dessa feita foi crucificado. É importante que saibamos primeiro disso. E o Alex, gente, também conhecido como Banha, muito bom profissional. Dedicado, bom pai de família. E o que a gente está pedindo encarecidamente, perante a sociedade, é que, por favor, nos coloquem nas orações de vocês. Porque nós, profissionais de Duas Rodas hoje, estamos à mercê da vagabundagem. É isso, o Alex, que ele era um tipo de uma pessoa, que se ele conhecesse a pessoa, no meu caso, ele gritava 12, 13. Aí eu falava, e aí, meu amor, como é que você está? Porque eu trato todo mundo assim, né? E aí, no decorrer, a gente ia se encontrando. E sempre era assim, ele era carinhoso, risento, brincalhão, né? E nós vamos levar isso no coração, né? Nós vamos levar isso para a vida inteira, né? Independente de qualquer coisa, mas eu creio que ele está nos nossos corações. Aí a viúva chorando, desesperada, pedindo a resposta, vai pedir o quê, minha amiga? Vai pedir o quê? É o sofrimento da família. Quem vai ouvir essa mulher aí? Quem vai ouvir? Vê se ela vai ser recebida em algum lugar. Não vai. Porque isso faz parte do sistema. O povo está morrendo, meu irmão. As facções estão matando e não está dando em nada. Verdade é essa. Não está dando em nada. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Os políticos só estão preocupados em quê? Em que, Juca? Eleger o amiguinho, eleger o papai, o titio, o filhinho, a mamãe. Isso que está acontecendo aqui. E o povo está morrendo, morrendo na porta de hospital, morrendo na rua, na porta de casa. Cadê? Cadê o familiar dele, de Alex Banha? Quer falar comigo? Vamos ouvir. É o sindicato, né? Ele era um militante da causa dos motociclistas. Desde a fundação do sindicato, ele estava colado com a gente. Todas as assembleias ele participava. Era uma pessoa muito querida. E vai deixar uma dor, né? Para todos nós. E esperamos que esse crime seja solucionado, né? Olha, quem quer falar comigo aí? O povo quer falar com o Juca. E a gente entrevista todo mundo. A gente entrevista aqui é o povo. Quem manda aqui é o povo. Eu vou sair do alvo e deixar o povo aqui. Bota o povo. É muito triste o que está acontecendo em Salvador. A questão da violência está crescendo assustadoramente na nossa cidade. E é uma perca significativa porque era um cara engajado na nossa causa, na causa dos trabalhadores, motoboys e mototaxistas. Uma pessoa militante da causa. E é com muito pesar que a gente está aqui hoje. Mais um colega nosso que vai vítima de violência aqui na cidade de Salvador. Vítima de violência, irmão. Eu vou falar uma coisa a você. Não vai ser o último. Não foi o primeiro. Não vai ser o último. Por quê? Porque é isso que está acontecendo. Acompanhei. Lembra de Kevin? Lembra de Kevin? Segunda-feira eu peguei a prisão do bandido, do vagabundo que matou Kevin. Pronto. Já tinha três advogados lá para ele. Três advogados. Três. Então, meu irmão, orar, evitar sair de noite. Não saia de noite. Não fique em porta de bar, cachaça na rua. Não fique. O recado é esse. Não vá beber em porta de bar, ficar na rua. Principalmente policial. Do jeito que está aí, ficar em porta de bar, ficar comendo água, negócio de paredão, cachaça na rua. Não esqueça. Esqueça. Eles estão doidos aí, roubando o povo. E não dá em nada. Olha, cadê, 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 cadê?